Acordando a lara o bom, pensa em sana sonho La tenta corda hoje, ora galaro Gaba, pa' espanto, opsono Mabu suris, mostra-me a mim que dono Acordando a lara o bom, pensa em sana sonho La tenta corda hoje, ora galaro Gaba, pa' espanto, opsono Mabu suris, mostra-me a mim que dono Magia na butokis, pa' cura enjas doris Que a melodia doxi, pa' alivianja notis Magia na butokis, pa' cura enjas doris Que a melodia doxi, pa' alivianja notis Puta faze-me, vai me chorar, que pa' respira Põe-me droga de bem, camisa e toma pan de lira Puta faze-me, vai me chorar, que pa' respira Põe-me droga de bem, camisa e toma pan de lira Do conchintinho a costela Pra sença vive nasceu De tanto corda na larurinha estrela Do conchintinho a costela Pra sença vive nasceu Tô na corda na larurinha estrela Deixa a volta pra sença vive nasceu Magia na butokis, pa' cura enjas doris Que a melodia doxi, pa' alivianja notis Magia na butokis, pa' cura enjas doris Que a melodia doxi, pa' alivianja notis Puta faze-me, vai me chorar, que pa' respira Põe-me droga de bem, camisa e toma pan de lira Puta faze-me, vai me chorar, que pa' respira Põe-me droga de bem, camisa e toma pan de lira Puta faze-me, puta faze-me, vai me droga de bem Puta faze-me, puta faze-me, vai me chorar Puta faze-me, vai me chorar, que pa' respira Puta faze-me, vai me chorar